o pior tá coisa que eu tenho aqui e se bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu estou aqui para segundo episódio da nossa série de Kimetsu treino e hoje nós vamos enfrentar o famoso Kokushibo o sim a luz superior 1 ele ele ganhou a luz superior 1 tipo não tá enchendo o Kokushibo mano olha ele ganhou a enchendo o Kokushibo matando o Kokushibo isso que eu acho né olha olha o CV mano olha o CV ele conseguiu mano e bom eu de novo vamos enfrentar o Kokushibo e se eu for vir aqui ó em peraí não aqui acho que pra cá senão tem que mirar tem que mirar na sombra para aparecer peraí peraí deixa eu andar aqui os corpos me seguirem aí agora sim aqui ó missão 5 nós vamos ganhar o modo do modo a luz superior 2 que é do dom agora esse daqui rapaz rapaz agora começou 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 a batalha começou começou já batalha vou usar aqui a sétima forma não sei porquê bora começou a batalha carrego vou usar outra essa aqui é boa essa aqui é boa mais bora lutar contra ele aqui vou pedir para ele ajudar né né isso que eu acho e eu vou pedir para ele aqui ó eu vou pedir para ele help pede para ele help e agora acho que ele vai me ajudar agora e lá na mente o Kokushibo já tá perdendo uma vinda não é lá em cima e eu acho que eu vou perguntar qual que é a tua Nishirin cara minha Nishirin é do Tomioka sim eu acho que eu pedi para o Gabriel eu luto a décima primeira forma do Tomioka caralho ele morreu para mim sim morreu para mim isso que eu acho né foi que eu mano mano eu lutei contra a casa a batalha a batalha foi época viu mas eu acho que ele ainda não é tão forte o Silvio que vai ficar um pouquinho mais forte tá ligado Bora cara acho que ele tá me sentando sem querer matei ele matei não bom cara é muito tá muito top essa batalha não, mano, calma, 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 peraí, só o tempo, agora é só pular, vai, calma, é só matar agora, mano, imagina, ó, lua superior 1, que é ali, tipo, ele é um dos mais picos, é a lua superior 1, tá ligado, ele é a lua superior 1, agora deixa eu cair igual, deixa eu usar outra inspiração aqui, ó, usei aqui, ó, outra inspiração, ah, caiu aqui no corvo, fodeu, bom, já tá, já tô usando outra inspiração aqui, agora vou usar minha favorita, minha inspiração favorita, nossa, mas fodeu, caralho, o consumidor tá aqui, fudemos, fudemos, fudemos morri, morri, ih, morri ih, morri, e agora, e agora, e agora, e agora nós temos que correr, agora nós temos que correr, pessoal cara, ele é muito forte, mano, calma, ele tá ali, pessoal, calma, que nós vamos, tipo, nós vamos se preparar aqui ó, fudeu, bem aqui, bem aqui, ai, 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 ele me fudeu, ele sempre fudeu, ele sempre fudeu no meu lugar, mano, o Kukitiba é muito forte, cara, até me arrependo, tipo, eu falei, ah, nós vamos ganhar, e, mas, basicamente, ele é muito mais forte já estamos aqui preparado, agora nós vamos descer estilo Gabriel Rodrigues bora, dessa forma aqui, bora, bora lutar, bora bora, 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 calma, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir matar, nós vamos conseguir matar, só calma, calma, e a verdade, tipo, não que eu matar aqui o Kukitiba, isso que eu acho, né, eu vou explicar aqui, desse, tipo, dessa série aqui, que é um pouquinho, eu acho que vai ser um pouquinho mais divertida bora matar aqui, mata o Kukitiba, mata, 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 mata eu tô perdendo vida eu quero usar a minha forma contra ele, tá ligado, eu quero usar a minha forma contra ele ele, basicamente, tipo, mano, ele é muito forte, cara, como eu disse, como que supera a lua superior cara, minha lua superior favorita é o Doma, tipo, o Doma e, tipo, eu tô usando o poder dele aqui, já, eu tô usando o poder do Doma, cara eu não posso, eu não, mano, ele também tá usando o poder do Doma, é isso que eu acho, né ele tá muito mais forte, cara ele, tipo, tá com a lichirinha do Kukitiba nossa, ele foi morto pra magia, ó, pra mim, ou pro mesmo ele tá tendo um bug aí, tipo, se você usar uma inspiração, tu morre pra tua própria inspiração tipo, a minha Kango Kagura Sun o, a inspiração do sol do Kango, então eu tenho aqui no nixirinho Tomioka ó, ele morreu pra mim agora, agora eu vi, ele morreu pra mim mano, cara, ele é muito forte, cara, mano, eu pensei ah, ele é muito forte ui ui, calma, calma nós estamos usando a oitava forma calma, ele não pode entrar no meio da, 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 da inspiração não olha, ele entrou eu boto ele sem querer ele tem que sair da frente, mano ele tem que, ele tem que poder sair ai, faz comida, faz comida vai, 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 eu confio, confio mesmo calma, 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 calma agora corre, corre, porque nós vamos recuperar a vida bota, bora, 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 bora sai, sai bora, 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 bora confio mesmo, quem confio me quem confio me digitar um aí bora, bora Bora, tô mudando da inspiração Bora, 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 bora Usei a inspiração E Ele quer ser na frente Ele tá indo indo na frente Ele tá muito bem que eu sou poderoso Cara, Nishirisa, Tomioko, ninguém segura, né Logo, ó Dois personagens meu favoritos, Doma e Tomioko, que eu não tô pedindo E por coisa, né Ó, matar galinha Que ninguém ia matar Cara, eu acho que Pra mim, a batalha tá sendo mais épica Era do acaso, mano Era só com o acaso Calma, parece que tá sonhando Calma, eu vou matar, calma, eu vou matar Calma, eu vou matar Batei, não vou matar Ah, eu matei outro mob Calma, só mais uma inspiração e ele morre Não, 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 não Calma, só mais uma inspiração e ele morre Ganhamos Ganhamos, 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 ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos A Nishirin Caralho Caralho, mano, é muito forte Mano, é muito forte Caralho É muito forte Cara, é muito forte E já que vocês estão aqui no final do vídeo Eu vou explicar pra vocês Essa Esse guerra Acho que por aí, nós vamos tirar um meio do PVP Ah, aqui, ó Quills e pontos Basicamente, aqui, ó E quem tiver mais pontos Ganha, tá ligado? Acho que eu já completei todas as missões, né? Eu completei todas as missões Meti isso, né, pessoal? E, cara Então, espero que vocês estão gostando dessa série Se estiver gostando Já deixa o like aí Se inscreve Caralho Ele tá pedindo um PVP? É, é realmente Ele tá pedindo um PVP, cara Ele tá pedindo um PVP? Bora, então Ele tá pedindo um PVP? Bora, bora Bora, então Meu Muzan Mas acho que o Muzan não é tão forte, não Muzan não é tão forte Bora Matei o Muzan Muzan não é tão forte isso, não, mano Muzan não é tão forte Nós contra o Shibo, né, mano? E nós com a Nishirim É, toma Ele morreu Pra mim E, obviamente, eu vou fazer um vídeo Testam todas as minhas inspirações Passos, coisas E, bom Mano, essa foi a intriga Gabriel, mano Você tá de parabéns O criador vai estar na descrição Junto com o download Créditos E, cara Passa no canal dele lá Acho que, mano Eu vou ver as inspirações mais fortes Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Ai, não Toma junto a nós E fui